Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Alrilau e Alphater, Alrilau líder absoluto do Campeonato da Arábia Saudita, vem com uma odd aqui de 1.28, favoritíssimo em casa, uma média de pontos superior a 2.8, enquanto o visitante tem uma média de pontos inferior a 2. Coeficiente de variação relativamente alto, e do Alrilau jogando em casa um coeficiente de variação baixo. Então, lei fora pode ser uma boa oportunidade, mesmo com uma odd relativamente alta aqui de 12, e também o over 1.5 FT tem bastante valor. E aí, como a gente valida o Painter com as 13 ligas lisas, que é só isso daí, e aqui tem todas as partidas que aquele já dá tendência comportamental, e aqui a gente vê, o Alrilau, 93% dos jogos do Campeonato da Arábia Saudita teve over 1.5, e também o Alphater 100%. Então, assim, são os que têm uma tendência de over 1.5, e também uma tendência de over 0. Teve nenhum jogo do Alrilau, o jogo do Alphater teve 0.5. Se você quiser também saber da lista de lei 2x2, a gente manda para a semana toda, basicamente a gente cobra de terça a domingo, ter todas as partidas, todo o anato diferente da nossa análise aqui do painel, que a gente se restringe mais às 13 ligas, mas para o lei 2x2 funciona muito bem. Vamos para o outro jogo do dia, aqui, Bochum e Hoffenheim, eu vou de over 1.5, o Bochum vem como favorito, porém são dois que ultimamente, muito over 1.5, também são dois que não estão brigando por muita coisa lá no topo. O Hoffenheim está brigando um pouco mais para relegations, para tentar disputar os playoffs, para ir para a Bundesliga 1, porém vale lembrar aqui que são dois times com uma incidência grande de over, dois times com média de gols interessante, coisinha de variação também bastante interessante, tá bom? Coisinha de variação, para quem não conhece, quanto mais baixo, melhor, tá? Então, essa média tende a ser mais confiável. Até para quem quiser ser mais ousado, o over 2.5 está com uma odd aqui mais interessante, mas para quem acompanha o canal sabe que a gente é um pouco mais conservador. Vamos para o outro jogo, Real Sociedad e Real Madrid. Isso daí me brilhou os olhos aqui, porque o Real Madrid está com uma odd muito estranha. O Real Madrid, ele vem aqui favorito, primeiro colocado jogando na classificação, primeiro colocado jogando no pitante, e vem com uma odd acima de dois. Real Sociedad não vem numa rede maravilhosa, provavelmente tem alguma coisa com a escalação do Real Madrid, o Real Madrid deve vir com o time mixto, sei se você sabe, comenta aqui tarde, mas eu acho uma odd muito interessante para entrar lei Real Sociedad, porque se o Real Madrid vencer ou empatar, você vai e lei goleada, porque eu estou indo muito mais baseado na odd, e também o fato de que o Real Sociedad não teve nenhuma goleada, nem sofrida, nem marcada nos últimos 10 jogos. Tem uma média de gols aqui, inferior a 3. Real Madrid também, tá? E o Real Madrid só aplicou duas goleadas nos últimos 10 jogos. E o Real Sociedad, para quem acompanha de perto a La Liga, sabe que não é tão bobo, vira saco de pancada. Então, me chamou a atenção aqui essa odd de 2, tenta para o Real Madrid. Se você for dar uma olhada, é capaz dessa odd ter mudado um pouco, mas ela vai ficar abaixo de 2 no live. Então, eu acho uma odd bastante interessante para ir. Outro jogo que a gente tem, Adana Demisport, Galatasaray. Galatasaray vem como líder aqui do Campeonato Turco, praticamente campeão, falta muito pouco. Eu vou de lei casa, Galatasaray vem como favorito, maior de 2.9, muito boa para você fazer lei. E lembrando, isso daí não é para você entrada, isso daí é para você ir para o jogo, isso daí serve material para a gente analisar, e vendo ao vivo se tem comportamento, tá? E se você não sabe o que é lei, o que é beck, a gente faz na Betfair Exchange, que é a maior, onde você nunca vai ser limitado, bete outras pessoas, você não compete com o computador de casa, ou seja, vence quem tem mais informação. Nosso trabalho aqui é sem informação. Se você quer entrar na Betfair, você conhece, tem R$200,00 aqui no primeiro depósito de bônus, e se você quiser uma casa de apostas tradicional, não faça competição com outras pessoas, e sim, direto com uma casa, tem o Betfair Sports também, tem também reais no primeiro depósito de bônus. Vamos para o outro jogo aqui, Barleber Kussin Stuttgart, Barleber Kussin já campeão alemão, eu vou aqui de over no e-mail, é o jogo da celebração, o jogo da comemoração dentro de casa, eu vou de over no e-mail, Barleber Kussin deve jogar desapegado, sem muita pressão, talvez o Xabi Alonso queira, que o time preserve a sua invencibilidade, mas over no e-mail parece ser bastante interessante, são dois times aqui com grande incidência, e com uma média de bastante interessante. Vamos para o outro jogo, Philadelphia Union e Real Salt Lake, lá na MLS, campeonato que está tendo o mestre, a gente vem aqui de over no e-mail, não tem muito como fugir, são dois times com grande incidência de over, dois times com média de gols bastante interessante, e quando o time de fora tem uma média de gols alta, e o coeficiente de variação baixo, normalmente obriga o time da casa a ir para cima, então over no e-mail pode ser muito interessante, tá bom? E aí a gente vai para o time favorito, entre aspas, para a gente acompanhar a MLS, o seu adversário aqui, vem com seis derrotas nos últimos dez jogos, o time do Messi, vem com quatro derrotas nos últimos dez jogos, e o time do Messi, para quem acompanha a MLS, sabe que ele é muito dependente do Messi, obviamente, então o time do Messi, ele vem aqui com uma odd bastante alta, pelo fato de ter o Messi e o Soares, mas de novo, é a mesma coisa do Real Madrid, fica de olho na escalação, o Messi e o Soares não jogar, pode ser um pouco mais difícil, tá? Então 3.05 aqui para você fazer lei no New England Revolution, pode ser uma odd bastante interessante, tá bom? Vamos para o outro jogo, Vitória Guimarães e Boa Vista, Vitória Guimarães está brigando pela zona de classificação da Champions League, precisa da vitória, vem numa race aqui incerta, porém, é um time que jogando em casa é o quarto colocado, e quinto colocado na classificação geral, não é um time bobo, enquanto o Boa Vista não está brigando basicamente por nada, nem para não cair, nem para classificar para nenhuma zona, eu vou de lei Boa Vista e também lei 2x2, porque o Boa Vista não é um time que marca primeiro, né? Ele tem aqui uma baixa incidência, ficar primeiro, e o Vitória Guimarães vem o grande favorito, uma odd de 1.60, dá a entender que o mercado espera que o Vitória Guimarães domine Boa Partão, o lei 2x2 pode ser bastante interessante, tá? E se você não sabe o que é lei 2x2, pode procurar no YouTube e no nosso canal, Benfica e Sporting Braga, Benfica precisa de um milagre para ser campeão, e o Sporting Braga é um time que joga bem, é um time que joga bem, é um time que sabe defender bem, e o Benfica não tem sido um time que marca muitas goleadas, né? Zero das últimas 10 partidas, e uma média de gols aqui do Benfica de 3.07, tá? Então eu vou de lei goleada, Benfica, a odd está 2.68, mas eu tenho certeza que no live essa odd vai subir, tá? Ainda a gente pegou essas informações de quinta para sexta, de madrugada, ela pode mudar aqui hoje no live, então se você gostou dessa odd, corre lá na Betfair Exchange, que deve ter uma odd já um pouquinho maior, mas ainda pode ser bastante interessante, tá bom? Vamos para o outro jogo, Premier League, Aston Villa e Chelsea, Aston Villa aqui como favorito, quarto colocado, brigando por Champions League, zona de classificação, Chelsea depois de tomar um sapeco do Arsenal, aqui virou um saco de pancada, né? Quatro goleadas nos últimos 10 jogos, a maioria sofridas, tá? E aí vamos no over 1,5, né? São dois times com grande incidência de over 1,5, dois times com média de gols acima de 3,5, com o incendio de variação abaixo de 0,5, não tem muito como fugir disso. A odd é baixa? É baixa, mas provavelmente a sua win rate tem que ser alta para compensar essa odd baixa. Nossa win rate acima de 80% é da segurança, vira muito o nariz para a odd baixa, porque o que é importante é a sua taxa de acerto, tá bom? Vamos para o outro jogo, Premier League, Manchester United e Burnley, Manchester United vem oscilando muito. Eu acho muito interessante esse ambas marcas, mas a gente já fez já algumas experiências de ambas marcas, tivemos muito êxito, mas eu deixo aqui para quem gosta de trabalhar no ambas marcas, o que eu acho interessante aqui nesse jogo. Over 1,5 FT, Manchester United tem tomado e tem feito muitos gols, tá? Dois times aqui com média de gols acima de 3, o Leigh Burnley, que é um time que praticamente já caiu, né? Campeonato inglês, décimo colocado, e um Leigh 2x2 que eu acho muito difícil o Manchester United tomar um empate desse time aqui que está praticamente já caiu já, praticamente já caiu e deve jogar a segunda onda lá da Championship da Inglaterra. No ano que vem o Manchester United precisa provar, precisa ir adiante, tentar uma classificação de zona de Champions League, acho uma entrada bastante. Outro jogo que a gente vai ver aqui da Premier League, West Ham United e Liverpool. Liverpool deu uma de Arsenal, né? No ano passado, o Liverpool tinha tudo na mão, perdeu um jogo besta, vem com um histórico muito positivo aqui com o West Ham, mas eu estou completamente descrente de fazer algo de match odds do Liverpool. É uma odd muito interessante para você fazer Leigh, mas eu não acho que o Liverpool venha agora brigando para o campeonato. Pode ter problemas psicológicos lá depois da última derrota, eu vou de over 1,5, acredito que o Liverpool vai sofrer para vencer esse jogo. Eu gosto de entrar no Leigh goleada, mas o Liverpool, por ser um time tão incerto, é capaz dele perder um jogo besta e ganhar um jogo difícil, que jogar com o West Ham fora de casa não é fácil, tá? Mas o Liverpool oscila muito, tá? É um time que tem uma oscilada assim, que dá medo de você entrar no match odds, então eu prefiro ficar de fora, eu vou entrar no over 1,5 FT. Outro jogo que a gente tem aqui, Esparta Rotterdam e Volendam na Holanda, eu vou de over 1,5 e também Leigh 2x2, o Esparta Rotterdam está brigando por zona de classificação de Liga Europeia, e o Volendam não está brigando por nada, praticamente já caiu, né? Vamos para o outro jogo do campeonato inglês, Northam Forest e Manchester City, over 1,5, Leigh Northam Forest e também Leigh 2x2. Manchester City tem tudo aqui, agora é eliminado da Champions League, tem tudo para passar o trator aqui nos últimos jogos, e brigar ponto a ponto com o Arsenal, o que honestamente todo mundo já sabe o que vai acontecer, o Arsenal vai dar uma pipocada, e o Manchester City vai ganhar o campeonato, mas a gente finge aqui que a gente não sabe, e vamos agora, Manchester City deve ganhar facilmente esse jogo. Outro jogo, Tottenham e Arsenal, eu vou de over 1,5, também não acredito em match odds do Arsenal, o Arsenal é um time muito pipoqueiro, muito incerto, é líder com um jogo a mais do Manchester City, vale lembrar, eu não vou em match odds aqui, principalmente contra o Tottenham, que é um time que não ganha nada, mas costuma aprontar para quem está brigando por alguma coisa, ele costuma atrapalhar, tá? Outro jogo que a gente tem aqui, que é o último, Barcelona e Valencia, Barcelona perdeu para o Real Madrid, naquele jogo polêmico, Barcelona provavelmente está instável, mentalmente, perdeu um jogo importante, deixou o seu rival se aproximar cada vez mais do título, eu vou de lei goleada, Barça e também lei 2x2, pelo fato de que o Valencia não tem uma incidência muito grande de marcar primeiro, e também não tem nenhuma reviravolta, ou seja, não tem viradas, então se o Barcelona marcar primeiro, que é a tendência aqui, dificilmente o Valencia vai para cima, empatar ou buscar uma virada, então eu vou de lei 2x2, e lei goleada Barcelona, tá bom? Se você gostou, deixe um like, se você não gostou, deixe um dislike, forte abraço, até a próxima.